Resumo da novela, A Infância de Romeu e Julieta, capítulo de segunda, de 24 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Infância de Romeu e Julieta, capítulo de segunda, 24 de julho de 2023. Leandro quer saber o motivo de Vitor trabalhar no Monter Mercado e pergunta, se pode confiar nele como funcionário da empresa concorrente de Hélio. Vitor responde que é diferente do pai. Mauro fala para Thelma, que vai abrir uma academia no bairro, e ela reconhece que Mauro é um ex-atleta olímpico, ouro em judô. Thelma toca no assunto da esposa de Mauro novamente, ele fica sem graça, e se afasta da conversa. Karen convida Romeu para um piquenique, e ele aceita. No armazém, Karen pede ajuda de Bassanio para comprar comidas. Ela comenta que tem piquenique com um amigo muito especial. Julieta escuta a fala de Karen e fica cabisbaixa. Na frente de Leandro, Vitor mostra serviço para impressionar o chefe. No al do condomínio, Fausto reclama de dor para Thelma, e a fisioterapeuta diz que pode atendê-lo. Ele pergunta se a profissional consegue atestado de um mês. Leandro quer saber de Enzo, um pouco mais de Vitor. Enzo declara que Amanda e Mariana, já tiveram muitos problemas com Vitor, mas que não gostaria de se envolver em fofoca. Bernardo chega em casa e nota a porta da residência aberta e seu tablete desaparecido. Karen faz piquenique com Romeu, mas Alex, Rosalina e Nando aparecem para atrapalhar o encontro. Romeu e Julieta mostram aos respectivos amigos, a carta anônima que receberam. Julieta diz para Lívia, que suspeita da Karen como autora da mensagem anônima. Vera fica desesperada após invadiram o apartamento dela. Na sorveteria, Karen se encontra com Patrick e afirma, que eles precisam fazer mais cartas, para dar continuidade ao plano. Rosalina chega no local e pergunta o motivo de a Karen estar próxima de Patrick. Tchau, tchau.